Canal A Busca, Meditações Diárias. Quero lembrar você que em todas as meditações dessa semana, ao final, estou deixando o link dos dois últimos sermões que postei aqui no canal. Um falando sobre a posse da mente por Satanás e o último sermão que postei na sexta-feira agora falando da transformação de vida que causa o perdão de Deus. Não deixe de assistir e também de encaminhar. Essa é a última meditação desse mês. A partir de amanhã, um novo enfoque nas meditações do Canal A Busca. A meditação de hoje, o Espírito acabará se retirando. Quem é justo, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, verso 11. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido sua obra. Recebeu a chuva serúdia, o refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, 9. E acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. No céu, os anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final. E todos os que mostraram fiéis aos preceitos divinos, receberam o selo do Deus vivo. Apocalipse 7, verso 2. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz, está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas ao fazer ele o solene aviso. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súditos completou-se. E o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Daniel 7, verso 27. Estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação. E Jesus deve reinar como o rei dos reis e senhor dos senhores. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem ter cessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios. E Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longa animidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado.